A minha ameaça é de morte, ameaça a minha filha, a minha esposa e a família da minha esposa de morte. Então, é um momento de choque, eu estou aqui, de choque ainda, desse acontecido. Quero falar para vocês que eu estou muito bem, apesar que eu estou nervoso, mas eu estou bem. Amanhã eu vou fazer um B.O. contra esse indivíduo, que o nome dele é Jardel, conhecido por Pipoco. Ele veio aqui, fez essa comunidade de um terror. Pegou meu motorista, botou de joelho, disse que ia estourar a cabeça do meu motorista de bala com 9 milímetros. Então, eu quero aqui falar para todos vocês que o Garcia está bem, a minha família está bem, mas infelizmente quebrou aqui a minha casa, quebrou aqui as coisas. Tentativa também de estrupo da minha filha, tem 14 anos também. Eu, como pai, como esposo, como dono de casa, como cidadão de Parepaba, estou muito triste com essa situação.